Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é como ser estiloso gastando pouco. Eu fiz um vídeo aqui que eu fiz um garimpo lá na C&A e aí eu mostrei várias peças aqui, que são peças com preço mais em conta e que dá para você montar um look bem legal. E aí vocês gostaram bastante desse vídeo, então por isso eu estou fazendo aqui outro vídeo nessa pegada, que aí no caso esse garimpo aqui eu fiz na Renner. O outro garimpo eu fiz na C&A, como eu já falei, aliás eu vou deixar esse vídeo aqui em cima se você não viu, vai lá dar uma olhada. Então o garimpo de hoje é na Renner e aí você dá uma olhada aqui na data desse vídeo, dependendo de quando você está vendo, pode ser que se você for lá na Renner você ainda vai encontrar alguma dessas peças que eu vou te mostrar aqui e é aquela mesma pegada do outro. Fiz um garimpo para te dar uma moral, porque nem sei como é que é, quem não tem muita paciência de ficar procurando e loja de departamento é isso. Você tem que chegar aí e ficar procurando, porque nem todas as peças são tão legais assim. Então eu já separei aqui as melhores peças que tem lá na Renner, então fica de olho nesse vídeo que você vai saber quais são elas. Beleza? Se tu curte conteúdo de moda masculina, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E você ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, você ainda não conhece o De Boa Clube, dá uma olhada nesse vídeo aqui depois. É um clube de vantagens aqui no canal, lá tem uma lista de transmissão, você recebe coisas de graça aí na sua casa, enfim, tem muita parada maneira. Então vai lá dar uma olhada. Para começar, separei essa camisa aí, Dark Floral, essa estampa. Eu separei também uma estampa assim lá no garimpo que eu fiz da C&A. Cara, essa estampa foi o que eu já falei aqui no canal, né? Ela está chegando aos poucos, mas ela vai ganhar cada vez mais espaço. E essa estampa, cara, eu já gravei um vídeo aqui no canal falando mais sobre ela, mostrando mais referências, dá uma olhada aqui em cima. E aí, cara, ela, por ela ter esse fundo escuro, não ser um floral com fundo claro, ela tira aquele romantismo da roupa e tal. E aí já dá mais uma cara de sexy, uma cara mais sofisticada, então fica bem interessante. E aí eu coloquei essa calça branca, esse contraste alto. Eu já falei que eu curto fazer esse contraste alto, esse contraste não é legal para quem está acima do peso. Mas se você tiver, for um cara bem magro, essa... ou tenha um corpo nem magro, nem gordo, enfim. Esse alto contraste é interessante aí para você. E aí eu coloquei essa calça branca, eu ainda não gravei um vídeo aqui sobre tendências primavera 2018. Esse vídeo vai sair, já está na agulha. Mas eu posso adiantar aqui o seguinte, calça branca e cropped vai vir com tudo aí na primavera e no verão. Então, essa calça aqui, ela não é cropped, mas ela é branca e aí dá para você dar essa dobra. Já falei sobre essa dobra aqui no canal, já falei sobre calça branca, já falei sobre calça cropped, vai estar tudo aqui na descrição. E aí, esse look aqui é uma ótima opção para você ir para uma balada. Já teve gente pedindo aqui para eu fazer um vídeo de looks para balada. Ainda vou fazer esse vídeo também. Mas aqui, ó, esse vídeo aqui... esse vídeo não. Esse look aqui é uma ótima opção para você ir para balada, até porque, né, ele tem um ar sofisticado, um ar sexy. Então, ó, fica bem interessante. E aí, dependendo, você pode até deixar dois botões abertos. Aqui, no caso, tem um só. Mas até dois botões você pode deixar. Não deixa mais que isso, senão você vai ficar igual um bicheiro aí e não vai ficar legal. Nada contra os bicheiros, pelo amor de Deus. Segundo look é o seguinte, garimpei essa calça aí, essa calça jeans com lista lateral. Essa lista lateral, ela está chegando, né, primeiro ela chegou na strap pants e agora ela está indo para as calças jeans. Essa lista lateral, fica de olho nela, porque ela tem um futuro aí pela frente. E aí, cara, eu separei essa. Ela estava com um preço bem maneiro. R$ 119,90. Aliás, fica de olho aí que toda vez que aparecem as peças, eu estou deixando a etiqueta aí para vocês verem o preço. Cara, eu achei o preço dessa calça aí bem maneiro. Um jeans dela não era aquele jeans muito fino e tinha um stretch. Então, é legal você comprar, né, um jeans, esse aí, essa calça, no caso, ela é uma skin. E aí, é legal ela ter um stretch ali para ela não ficar, sabe, te arrochando. E, cara, curti demais. Essa lista lateral, ela é bom que te alonga. Então, se você é baixinho, cara, investe aí nessa calça dessa lista, porque ela vai te dar uma alongada. E aí, eu coloquei essa camisa aí lilás. Curti bastante esse look, ficou bem maneiro. Esse tênis aí, eu não usaria esse tênis, mas era o tênis que eu estava lá no dia. Então, né, na verdade, não tinha muita opção. Eu não colocaria esse tênis, eu colocaria um tênis mais claro, de repente um tênis branco. Ficaria bem mais interessante. E esse cordão é o da Overflow. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo, né, a loja da Overflow. Se você estiver procurando acessórios, vá lá dar uma olhada. A pulseira, o anel, tudo aí que está aparecendo é da Overflow. Cara, me amarrei nesse look e é a mesma pegada. Esse look também dá para uma balada, ele é interessante. O outro é mais interessante para balada. Mas esse aqui, de repente, sabe, um dia que você vai sair à tarde, de repente vai emendar até o início da noite e vai voltar para casa. Esse look aí é interessante para você, de repente num churrasco, num aniversário. Fica bem maneiro. Terceiro look, esse aqui é o meu preferido desse vídeo, de todo esse garimpo que eu fiz. Esse aqui é o meu preferido. Curti demais esse moletom e o preço dele estava muito bom. Ele estava R$60,59,90. Então, cara, o preço dele estava muito bom. E essa estampa aí, uma estampa mais viva, mais colorida, vai dar para usar direto aí. Então, na primavera, no verão, né, que geralmente a gente usa umas cores mais vivas e tal. Esse moletom aí, para os dias mais frios da primavera e do verão, ele está bom. E o preço dele, cara, muito estiloso e o preço muito bom. Coloquei com essa bermuda, cara, essa bermuda jeans, vamos lá. Vocês sabem que eu curto dobrar a bermuda para não ficar muito comprida. E essa bermuda aí, ela já tinha o comprimento ideal. Essa dobra aí, não fui eu que fiz, já era a dobra da própria bermuda. Tanto é que você pode ver que ela tem uma estampa ali diferente. Então, já fazia parte usar essa bermuda sim. E no dia eu estava com essa meia de cano alto da Adidas. Inclusive, essa meia foi a que veio na de boa box de agosto. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas se você estiver vendo em agosto, ainda dá tempo de você garantir a de boa box de agosto. Vou deixar o vídeo aqui em cima, que eu mostrei todos os itens que vêm dentro dessa caixa. Só tem item maneiro, só vem parada legal e no precinho, ó, show de bola, que é o que a gente gosta aqui com preço bom. E aí, cara, eu estava com esse tênis aí no dia. Eu achei que ficou muito legal, cara. Eu curti muito esse look. A minha vontade era de sair da loja com ele, porque eu me amarrei demais. Bora para o quarto look das peças que eu garimpei lá na Renner, para dar uma moral aí, para te ajudar. Quando você chegar lá, você não vai precisar ficar batendo cabeça. Você preta isso tudo aí que está aparecendo. Você chega lá, você já vai direto, porque, ó, não tem erro. Mas antes de mostrar esse quarto look, que foi o meu segundo preferido. Cara, se tu está curtindo, se você está gostando desse vídeo aqui dos garimpos que eu tenho feito e quer que eu faça mais vídeos assim de garimpos em lojas de departamento ou algumas outras lojas, deixe aqui nos comentários para eu saber que vocês estão curtindo. E aí, eu posso fazer mais vídeos assim. Me sugere aqui embaixo outras lojas que eu ainda não tenha ido. Deixe aqui o nome das lojas que eu posso ir lá e fazer um garimpo aqui e mostrar para vocês o que eu encontrei de melhor lá. E aí, você aproveita e me dá uma moral. Curte esse vídeo para o YouTube entender que esse é um canal relevante, que faz vídeos relevantes. E aí, ele vai mostrar para mais gente, beleza? Quarto look é esse aqui. Gostei demais. Essa é uma calça jogger. Ela não é jeans. Ela é um tecido, ela é tipo uma sarja. É um tecido bem diferente. Gostei muito dessa calça. Ela ficou muito maneira. Ela tinha um elástico. Esse elástico também, o elástico em cima, ele também é uma característica da calça jogger. Mas não são todas as joggers. A característica mais forte da calça jogger é esse elástico embaixo. Já falei sobre calça jogger aqui no canal. Vou deixar o vídeo aqui em cima se você quiser saber mais. Ver mais referências. Enfim, o que eu falei aqui também, gente, não sei quem aqui é das antigas e lembra que eu fiz um vídeo aqui no canal falando de calças estampadas. Que iria começar a entrar umas calças estampadas aí e tal, umas estampas diferentes. Você vê que assim, essa aqui, por mais que seja um camuflado, ele não é um camuflado tão característico como a gente tem visto. Então, dá uma olhada nesse vídeo que eu falei das calças estampadas e vê se essa calça aqui já não está naquela pegada que eu falei. E aí você fica de olho porque vão chegar as calças estampadas, elas vão chegar aí com mais forças aí. Então, mais força aí. Ela está chegando aos poucos só para a gente, sabe, ir se acostumando. E aí eu coloquei essa camiseta aí com essa estampa. Curti demais essa estampa aí do canguru. No outro vídeo de garimpos da CEA, eu também fiz uma mistura de estampas. E eu estou fazendo isso para vocês verem que é possível fazer mistura de estampas e ficar estiloso. Tem um vídeo aqui no canal, né, de dicas de como você misturar estampas. Eu vou deixar ele aqui em cima. E, cara, essa mistura aí eu curti demais. Ficou muito maneiro. Porque, né, nós homens temos aquela... As mulheres colocaram esse rótulo na gente. Que a gente sai misturando estampa, que a gente não sabe usar estampa. E a gente sabe sim. Vamos mostrar para elas que a gente consegue misturar estampas e fica maneiro. Então, se liga nas dicas que eu estou dando aqui que você não vai errar. Até que esse tênis ficou legal, mas eu também colocaria com um tênis de lona. Sabe, aqueles tênis estilo All Star. Eu vou deixar um aqui do lado para vocês verem. Eu colocaria também esses tênis. Eu acho que ficaria legal. Não de cano alto, de cano baixo. Eu acho que ficaria bem interessante também. E aí é o seguinte. Esse look aqui também dá para você ir em uma balada, dá para você ir em um aniversário, dá para você dar uma volta no shopping. Enfim, ficou um look bem interessante. Um look estiloso aí por conta da mistura de estampa. Então é isso. Esse foi o garimpo que eu fiz lá na Reina. Espero ter te dado uma moral, ter te dado uma ajuda. Provavelmente eu já postei alguns desses looks lá no meu Instagram. E aí, se quiser, se não tiver conseguido dar os prints aqui da tela, vai lá que pode ser que tenha algum lá no Instagram. Beleza? A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Tchau!